Fala aí meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área, vou fazer uma reação aqui agora né, pra você ter uma noção como funciona o pinote né, o acompanhamento, aquela antiga perseguição, só mudou de nomenclatura, nem sei porque né, porque continua sendo aí uma perseguição, tá certo, da polícia militar de São Paulo né, da ROCAM, perseguindo o indivíduo que acabou se evadindo né, fugindo, pra quem gosta desse conteúdo, pode comentar aqui, faça mais reações aí Luciano, queremos acompanhar pra termos esse gostinho né, pra quem ainda não entrou na polícia, quem tá estudando pra polícia aí, ou pra aquele que só é amante né, dessa atividade aí, da atividade policial, porque tem muita gente que não tem o interesse de entrar né, o interesse aí de entrar, de fazer parte da polícia, mas gosta dessa atividade, tá certo, antes verifique sua inscrição aqui no botãozão vermelho né, ative o sininho aí de notificação de vídeo novo, clique aí no gostei, dá uma moral o vídeo aí, pra, pro canal aqui chegar a 200 mil seguidores, vamos fazer essa meta, tá certo, me sigam no Instagram, arroba Luciano Matos 19, então vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela, outro detalhe né, aqui ó, é polícia militar de São Paulo, tá certo, polícia militar de São Paulo, mas isso não significa que no interior da Bahia também não acontece isso, eu já trabalhei na PM aí né, durante três anos, cara, tem pinote também, tá certo, tem pinote também e por diversos motivos né, além de documentação, é, alguma arma, droga ou coisa do tipo, mas tem do mesmo jeito, tá beleza, então vamos lá né, aqui é o canal da PM de São Paulo, tá aqui ó, não adianta fugir, Zona Sul, diminuiu um pouquinho aqui, indivíduos não obedecem a ordem de parada e empreendem fuga, bambu tá, bambu tá gemendo aqui ó, sirene, giroflex, aqui é, da própria câmera né, instalada nos coletes aí da polícia, lá de São Paulo, a PM de São Paulo proibiu, os PMs de lá, a filmarem né, as ocorrências, só que agora eles, eles, é que estão filmando né, PFO oficial, da instituição, então, créditos do vídeo aqui, pra PM de São Paulo, ó, fugindo hein, agora imagina aí cara, o risco né, o risco, de acidente, se lesionar, o policial conduz a motocicleta com habilidade, evitando acidentes, pois é, e aí, se tiver um acidente, policial quebrar um retrovisor deste, por exemplo, amassar um outro veículo, é o policial que paga, já fiz vídeo aqui no canal a respeito disso né, a segurança jurídica do policial no Brasil, é complicadíssima meu irmão, é complicadíssima, nesses casos aí ó, né, a depender da situação, é o policial que paga sim, não é brincadeira não, e ainda faz isso né, e ainda faz isso, ele correndo atrás desse indivíduo ou não, o salário é o mesmo, ou seja, faz isso porque gosta cara, olha, fugindo ali, em situação de emergência, ligue para o 190, então risco de acidente, risco de, disparo de arma de fogo, pode acontecer também, e moto é complicado né, cair aí, perna, pode quebrar perna, braço, clavícula, e por aí vai, criminosos circulam, na contramão, de forma perigosa, olha o risco, situação complicada hein, e o bambu está gemendo, será que vai pegar, não vai pegar, comente aqui, o que você acha aí, se pega ou não, já vi uns vídeos aí, que nem pega né, estou assistindo esse vídeo agora também, pelo menos, até o final né, até essa parte aqui, vamos ver, olha aí, sobe na calçada, pode subir na calçada né, pode ultrapassar, sinal vermelho, porque em situações, normais aí, ultrapassar, passar pelo sinal vermelho, é multa, e em casos, a depender do caso, o policial paga, tá certo, mas em uma situação, é óbvio né, de um acompanhamento, uma perseguição aí, tá certo, é só justificar, e na calçada, estando com sirene ligada, giroflex ligado aí, né, a princípio, não tem problema, o próprio CTB, autoriza, esse tipo de coisa né, e desde já também, não representa, uma instituição alguma aqui, olha aí ó, sempre de passagem a veículos, em situação de emergência, sempre de né, sirene ligado, giroflex ligado, se você tá conduzindo o veículo, tem que dar passagem né, nesse momento, o policial percebe, que o garoto está armado, olha, olha que situação, garoto armado cara, tempo de, atirar pra trás aí né, ó, olhando toda hora, que situação hein, olha aí, é tenso cara, isso aí é tenso, pra todo mundo aí envolvido né, olha que situação, olha lá, jogou a arma, jogou a arma, barulho de sirene, trânsito, gente gritando, que situação hein, você tem psicológico pra isso, os indivíduos, se depararam com os policiais, que estavam fazendo o cerco, pegou, 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 pegou o outro também ó, que situação hein, só trabalhador senhor, só trabalhador senhor, é sempre assim será, comente aí, olha, cara, o 38 né, 3 oitão aí, prateado, parece que tinha munição deflagrada, se teve, se tinha aí né, poderia ter sido usado em um, suposto de homicídio, vale lembrar que alguns estados, ó, duas armas, duas armas apreendidas, não só foi aquela não, imagine aí né, o policial visualiza, uma arma ali, acha que não, tá tudo certo, agora não vai ter outra, e tinha outra né, olha o risco do caramba cara, que atividade de risco né, querendo ou não, e tem estado aí, que o policial recebe um valor a mais, por cada arma apreendida, então, duas armas, cara, que sensacional né, que situação, e aí, você tem coragem, tem essa coragem, de fazer esse acompanhamento, fazer essa perseguição, aprender indivíduos né, armados aí ó, que situação né, olha aqui outra situação, mas depois eu posso fazer, esse react aí, se você gostou desse formato, comente aqui né, pra continuar, tá beleza, clica aí no gostei, se inscreva no canal, vamos chegar aí a 200 mil, seguidores né, 200 mil inscritos, me sigam no Instagram, arroba Luciano Matos, 19, forte abraço, tamo junto, e até a próxima, se o bom Deus nos permitir.